Boa tarde, nós vamos orar ao Senhor, entregamos essa praça ao Senhor, nós vamos fazer aqui um Natal de paz, uma festa aqui para o Senhor Jesus, queremos abençoar todos que estão aqui, agradecer Senhor, pelas misericórdias e a bondade dEle, tá bom? Queridos e amados do Evangéz, levante a sua mão por favor, vocês que estão aí do Evangéz, levanta a mão, vamos orar, Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, e na Tua presença Senhor, nós estamos entregando agora, esta praça a Ti Senhor, Deus, nós só queremos agora, nesta hora, abençoar este local, ó Deus, Tu sabe do nosso trabalho que nós vamos fazer aqui, ó Deus, nós queremos trazer a paz, a graça, a vida, a vitória, para aqueles corações que precisam e necessitam, nessa hora Senhor, nós amarramos agora, todos os espíritos ao contrário aqui, e declaramos Senhor, que esta praça é do Senhor Jesus, nós já colocamos uma bandeira ensanguentada do Tua Evangelho, e nós nesta hora aqui, queremos em nome de Jesus, abençoar a toda essa comunidade Senhor, porque Tu és o príncipe da paz, Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus Senhor, que faz maravilha Senhor, e Tu vai transformar, curar Senhor, Tu vai trazer Senhor, ó Deus, paz no seu coração, daqueles que precisam, Pai, daqueles que estão necessitados, daqueles que estão carentes, daqueles que têm dor no seu coração, daqueles que têm problema Senhor, na Sua família Senhor, ó Deus, Tu és o príncipe da paz, nós só queremos abençoar este local com a Tua paz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não dou como o mundo vou lá dar, porque só o Senhor tem paz para abençoar todos que estão aqui, no Teu nome nós te amamos, amém. Evangelhos, dê honra, Deus te abençoe e te guarde. Boa tarde Senhoras e senhores, boa tarde amigos, queremos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta tarde, para a gente trazer uma mensagem de paz e amor, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar ao seu coração do amor de Deus, cada vez mais, que é o amor irradiado em nossos corações. Boa tarde Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde Senhoras e senhores, boa tarde. Caminho a salvação é dessa luz, que é Jesus. Ele vem pra nos dizer Como se faz pra viver Sim Como se faz pra sentir E amar E unir Os irmãos Só Jesus é a salvação Dê, dê, dê Tome a redenção Dessa luz É Jesus Nosso amor Tanto a gente não percebe Que o trabalho destes homens Está longe do amor Te ter Eu me sinto tão contente Em cantar eternamente O meu Deus Que fez até que o céu Tanta gente Não percebe Que o trabalho destes homens Está longe do amor Eu me sinto tão contente Eu me sinto tão contente Em cantar eternamente O meu Deus Que fez até que o céu Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Simão nós Somos libertos Somos libertos Somos libertos Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Simão nós Somos libertos Somos libertos Somos libertos Pelo sangue Pelo sangue Que oставe Ángivedo Pelo sangue Caminha em direção Caminha a salvação Dessa luz Que é Jesus E ele vem pra nos dizer Sim, como se faz pra viver Viver no amor de Deus Como se faz pra sentir E amar em um milho Os irmãos Vamos unir os irmãos, trazendo a paz, trazendo o amor Só Jesus Só Jesus Só Jesus é salvação Só Jesus é salvação Oh, 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 oh Caminha em direção É Dessa luz Que é Jesus Nosso amor Tanta gente Não percebe que o trabalho Desses homens Está longe do amor Eu me sinto tão contente Eu me sinto tão contente Em cantar eternamente O meu Deus fez até que o céu É Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Irmão nós Somos libertos Somos libertos Somos libertos Somos libertos Ele derramou por você ali na cruz Ele disse Pai está consumado Ele perdoou os seus pecados Agora você tem acesso ao coração de Deus É só você crer 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 Ele derramou por você ali na cruz Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Irmão nós Somos libertos Somos libertos Somos libertos Pelo sangue vitivo da cruz Pelo sangue de Jesus Irmão nós Somos libertos Somos libertos Somos libertos Pelo sangue de Jesus Nós somos libertos Pelo sangue vertido na cruz Ele ali na cruz disse Pai está consumado E agora nós temos acesso direto ao coração de Deus Existe 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 Alguém Que pode Te ajudar Te ajudar E hoje Você tem Motivos Pra cantar Não se preocupar Não se preocupe Cristo se satisfaz Não se preocupe Cristo se satisfaz Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Cristo satisfaz Não se preocupe, não se preocupe, não Cristo satisfaz É, é, é hora de mudar a situação É, deixa de lado toda a preocupação O que será que aflige teu coração? Será que você tem problema? Será que você não tem não? Não importa, sua busca chegou ao fim Fique frio, pode confiar em mim Conheça alguém que pode mudar a sua vida Com a falha que é satisfação garantida Venha sentir o poder desse amor Fazer parte da família do Criador Preste atenção no que eu te digo, meu rapaz E relaxe, mano, pois Cristo satisfaz Não se preocupe Cristo satisfaz Não se preocupe, não se preocupe Cristo satisfaz Vai, tchau, tchau Vamos lá. Rafael, Thiago, Rafael, fala a benção. Vamos lá. 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 Amor. Vamos lá. Amor. Amor. Vamos lá. 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 Amor. 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 viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser, se Jesus Cristo mudou, mudou meu viver, 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 o Espírito Santo de Deus nessa tarde, Ele possa sondar a sua vida, possa sondar o seu coração onde você está, se alguma coisa que Ele venha limpar, que Ele venha limpar as cadeias, que Ele venha limpar todas as coisas, Ele vem a soprar em sua vida Sopra, Espírito Levanta os caídos Restaura as feridas Dores antigas Vem pra curar Sopra, Espírito Trazendo vida Junta os pedaços Já ouça o ruído Do Teu agir Faz levantar do vale Põe de pé Os ossos secos Com Teu poder Vem restaurar A multidão de caídos Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Sobra, Espírito Sobra, Espírito Do Teu agir Do Teu agir Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Tudo volta ao lugar Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Quando o vento sofrer Quando volta ao lugar Quando o vento soprar Sopra, Espírito Santo Que o Espírito Santo de Deus possa soprar em sua vida Ele possa soprar na sua casa, no seu lar, na sua família Trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo amor na sua casa Trazendo compreensão Trazendo afeto, carinho Estamos precisando hoje de amor Mais amor nos lares Mais compreensão, mais conversa Que você desligue a sua TV Desligue seu celular, seu tablet E possa conversar com seu filho Sobre a vida, sobre o amor de Deus Possa instruir ele A palavra que Deus diz Instruindo teu filho no caminho que deve andar Conte pra ele as histórias Do povo de Deus A história de Davi, de Isaac, de Jacob A história de Jesus Que é uma história inagualável Em dezembro, agora, nós comemoramos o Natal O nascimento do nosso Senhor, o Criador Jesus Cristo O Israel ele é chamado de Yeshua Rabashia Muitas pessoas dão nome diferente a Jesus Senhor do bom fim Outros nomes lá Mas ele é o Senhor dos senhores Ele é o Rei dos Reis Ele é o Príncipe da Paz E ele está aqui nessa tarde Ele disse, olha Vale naquela praça Pregue a palavra Ide por todo mundo Todo lugar Pregue a Evangelho A toda criatura E que o Espírito Santo de Deus Ele possa visitar a sua casa Sua família Trazendo praz Trazendo amor Que o Espírito Santo de Deus Ele possa Encher seu coração de graça De amor Nessa tarde Para a palavra que vai ser ministrada Daqui a pouco Mensagem aqui Com o amor de Deus Pra você Eu sei Alguém te machucou Talvez É assim a gente Nem prevê A tristeza vem E cresce A gente desce O coração demonstra Enfraquecer Porém Porém Tal como flores A se olhar Amizade para Perceber Jesus Ele quer que você O receba E aí perceba Que só de amor Na vida Pode se viver Você Pode até pensar Sem vontade Coração Coração De mim Temido Não Vicia As tristezas De amargura Providê Por quê Amanhã Amanhã O que Deus É ter Jesus Toda a energia É viva Ele Te conduz E em Tuas mãos Estão Vinda E poder Ouça O infinito Diz Pra ser Pra crer Que o amor É o poder Pra gente Crer Jesus Ele quer que você O receba E aí perceba Que só de amor Na vida Pode se viver Você Pode até pensar Essas é fantasia Coração Vivido Vindo Não Vicia As tristezas E a Valor Do que Vem Porque A maior Riqueza É ter Jesus Toda a energia Viva Ele Te conduz Em Suas mãos Estão Vida E poder Vida 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 E poder 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 Vida E poder Vida 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 E poder Vida E poder Não Queridos Nós viemos Aqui Mais uma vez Dizendo Trazer o amor De Deus E lembrar De uma promessa Do Senhor Jesus Cristo Quando Ele passou Aqui na terra Ali em Jerusalém Ele andou em Jerusalém Andou em terras Próximas a Turquia Hoje E Ele semeou A palavra de Deus E Ele uma certa vez Disse para os discípulos Olha Não se preocupe Não se turbe O vosso coração Creia em Deus Creia também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas Por quê? Porque Ele já esteve lá Ele veio à terra Nasceu Como homem No ventre da mulher virgem E aí Ele se tornou Homem Aprendendo Tudo que você vive A paixão do homem Aprendendo a sofrer A se alegrar A sofrer na carne O Senhor Jesus conhece Tudo Sabe tudo Então quando você orar Pode ter certeza Que Ele sabe O que você está falando Quando você chega em sua casa Fecha a porta do seu quarto Converse com eles Apresente a Ele As suas dificuldades Seus problemas Seus alegrias Porque Ele disse Olha Não se turbe o vosso coração Crê em Deus Crê também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não teria dito Eu vou preparar-vos o lugar E se eu for E vos preparar o lugar Eu virei outra vez E vos levarei Para que aonde eu estiver Esteja as vós também E essa é a nossa certeza Que um dia Que um dia Ele vai voltar Para buscar a igreja dEle E quem é a igreja dEle? Aquele que crê Aquele que crê No Senhor Jesus Cristo Foi batizado Será salvo Diz a palavra de Deus Ele veio para os que eram seus E os seus não o receberam Mas todo aquele Que o recebeu Deles o poder De se tornarem Filhos de Deus É só você Crer no amor de Deus E aceitar a Jesus Como o seu Senhor e Salvador E você vai ver Que coisa maravilhosa Ele vai fazer em sua vida Deus abençoe a todos Que o Senhor possa guardar A sua vida Agradeço aos meninos Que nós tivemos Esse tempo todo Aqui em Salvador Tocando Ministrando a palavra de Deus Nesse projeto evangelístico Chamado Evangelista A gente está indo ali Em Marcial também Pregar a palavra de Deus Que Deus abençoe a vocês E que o amor de Deus Continue em cada coração Que vocês continuem Meninos Semeando a palavra de Deus A tempo e fora de tempo Indo e pregando Do amor de Deus Valter, vem Falar do amor de Deus Queridos, boa tarde Nós estamos aqui Em nome do Senhor Jesus Para trazer uma palavra Ao coração de vocês Ao qual gentilmente Aqui Todo ano Nós estamos aqui Fazendo e trazendo a peça E nós queremos aqui Esse ano Trazer para vocês Algo da parte de Deus Que é importantíssimo E nós não podemos deixar E nós não podemos deixar De dar para você Aquilo que é tão importante Que é a palavra Que muda, transforma E faz nova E faz nova todas as coisas A palavra que eu lhe der Nunca mais terá sede Sede Fale o contrário Eu lhe der Será dele Uma fonte A jorrar Uma vida Eterna Que muda Que muda Que muda Que muda